Agora é exatamente como andar O rico dançador de modo de skate Pois eu me lembro de tudo E como eu andava de skate também Quando eu andava de skate Não andava de skate com mais dinheiro Eu segurei meus skates Eu só queria demonstrar meus skates Pra que estava ali, pra andar de skate Eu perdi um pouco, mas só trilhar Na de skate Eles dizem que é impossível encontrar o skate Se perder o skate Mas pra quem tem pensamento O skate O impossível é só questão de skate Agora é exatamente como andar de skate Ou recompensa porquê Eles dizem que é impossível encontrar o skate Se perder o skate Se perder o skate Mas pra quem tem pensamento O skate O impossível é só questão de skate O imposível vai ter o skate Mas pra quem tem pensamento